Oi pessoal, eu sou a professora Juliana do Departamento de Teoria da Arte e Música do Centro de Artes da UFSS. Sou formada em Artes Plásticas e mestre em Artes por essa mesma universidade. Nos últimos anos tenho trabalhado com a disciplina Estética e História da Arte 1, para os cursos de Design e Arquitetura, e agora estarei com vocês na disciplina História da Arte 1. Esse curso é para gerar conteúdos relacionados às manifestações artísticas do homem pré-histórico, passando pela arte pré-colombiana nas Américas e pela arte na Antiguidade, em que abordaremos a arte no Egito Antigo, Mesopotâmia, Grécia e Roma Antiga. Em seguida, estudaremos as manifestações da arte dos primeiros cristãos, a arte bizantina, e a arte presente no Ocidente Medieval. De modo específico, a arte cristã do Império Carolíngio e Otoniano e os estilos românico e gótico. Nosso trabalho se desenvolverá por meio da realização de leituras de textos sugeridos, visitas virtuais a sites, exercícios de análise de imagens, videoaulas sobre o conteúdo da disciplina, além da realização de tarefas individuais e coletivas. Bom, desejamos uma ótima jornada e contamos com o empenho e a participação de todos vocês. Um abraço!